E salve, salve tropinha, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e tropinha, como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão de boa? Eu tô de boa também, beleza? E tropa, hoje eu tô trazendo mais uma custo pra vocês com skin e sem skin da nova atualização do Free Fire, beleza? E tropinha, lembrando, as duas custos tá insano aí pra vocês, beleza? Então aí tá na descrição pra vocês e tropinha, lembrando, a custo tá em senha, beleza? Então assiste o vídeo direitinho, pega a senha, extrai sua custo e joga aí na nova atualização do Free Fire insano, beleza, tropinha? Não esquece de deixar seu like, se você é novo aí no canal, se inscreva, tropinha, que isso aí vai ajudar muito o canal, beleza, tropinha? Vocês não tem noção, mas vai ajudar muito, beleza? Porque isso ajuda bastante e me ajuda e me motiva a trazer mais vídeos aqui pro canal, beleza? Então deixa o seu like, assiste o vídeo até o final que me motiva a trazer mais vídeos sobre custo aqui pra vocês, beleza? Que eu sei que vocês gostam de jogar com custo, porque Free Fire trava muito, beleza, tropinha? Então eu sempre trago custo pra vocês, assim como vocês, tropinha, eu também uso custo, beleza? Se vocês não sabem, né? Já vou falar aqui pra vocês, se vocês não sabem, eu uso custo também, tropinha, beleza? Porque, tropinha, meu celular é 1x10, beleza? Pra quem não sabe, 1x10 também trava, beleza, tropinha? Ele tem 2 de RAM, mas mesmo assim ele trava, beleza? Então eu jogo com custo, beleza? E gravo pra vocês jogando, beleza, tropinha? Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal. E, tropinha, comenta aqui embaixo a marca do seu celular, beleza? Quanto de RAM ele tem e se ele esquenta muito a sua CPU, beleza? E, tropinha, também não esqueça de comentar aqui embaixo, hashtag cabeça de coco, que eu vou deixar o coraçãozinho pra vocês, beleza? E, tropinha, eu queria estar falando uma coisa aqui pra vocês, beleza? Tropinha, o que vocês acham de eu estar mostrando a custo pra vocês? Colocando a custo, gravando ela e mostrando pra vocês? Comente aqui embaixo, beleza, tropinha? Porque assim, eu vou poder estar trazendo isso daí pra vocês, beleza? Se vocês querem ver a custo, beleza, tropinha? Já que vocês pensam que eu não uso custo, né, tropinha? Mas eu uso custo assim, tropinha, porque não dá pra jogar Free Fire, beleza? Nessa nova atoração tá muito pesada. Então só com custo vai rodar. E você aí que não sabe o que é custo com skin, custo sem skin, tropinha, custo é mais nada menos que uma pasta offline aí que fica na pasta data pra poder deixar o seu Free Fire mais otimizado, beleza? Então se você não sabe, essa passinha vai deixar o seu Free Fire otimizado. Pra você não sabe o que é otimizado, otimizado não é nada mais, nada menos que deixar o seu Free Fire mais light, beleza, tropinha? Isso aí, vou falar assim, desse jeito que é mais fácil. Vai deixar ele mais light, mais leve e você vai poder jogar ele de boa, sem estar travando tanto, beleza, tropinha? Que nem trava o seu Free Fire agora, vai estar travando menos, beleza, tropinha? Ele vai dar um lagzinho e vai voltar a rodar de boa, beleza? Então, tropinha, sem enrolação, bora lá pro processo de como tá extraindo a custo, de como tá passando pelo encontrador, beleza? Tropinha, se você não sabe como passa pelo encontrador, fica aqui no vídeo que eu ensino passo a passo, tropinha, beleza? Então, não pula o vídeo e assiste, que eu ensino passo a passo aqui, como tá passando pelo encontrador e de como tá extraindo a custo do jeito certo e colocar a senha da custo, beleza? Então, tropinha, sem enrolação, bora lá pro vídeo, fui! Salve, salve, tropinha, beleza? Tropinha, antes de você apertar aí no link aí que tá na descrição pra você baixar a custo, beleza? Assim que você apertar, tropinha, ele vai abrir essa página aqui pra vocês, beleza? E pode ficar de boa, tropinha, ele vai abrir desse jeito aqui pra vocês, beleza? E vocês vão aguardar um segundinho que ele vai abrir um anúncio na frente, beleza? Então, aguarda aí o segundo aí, beleza? Rapidinho aqui, ó, junto com vocês, hein, tropinha? Passa a passo, vamos passar pelo encontrador aqui, beleza? Você vai descer aqui pra baixo, ó Você vai descendo aqui pra baixo E vai aparecer esse anúncio, beleza? Assim que você ficar descendo pra baixo, vai aparecer esse anúncio, ó Bloqueado, clica abaixo para liberar, beleza? Mas, tropinha, lembrando, vocês vão ter que clicar nesse aqui, ó, beleza? Tropinha, assim que você clicar, você vai esperar uns 5 segundos e já vai apertar pra voltar, beleza? No botãozinho do seu celular de voltar da setinha, beleza? Ó, vai abrir o anúncio, beleza? Calma aí Abriu o anúncio 5 segundos e 2, aperta voltar Apertou voltar, vai ficar nessa página aqui E vocês vão ter que apertar aqui, tropinha, ó Nesse botãozinho que apareceu aqui, ó, fechar Beleza? Passa a passo, tropinha, apertou em fechar, ó Já vai fechar aqui e vai voltar pra tela inicial aqui do site, beleza? E você desce aqui pra baixo, vai estar aqui, ó Custo com skin e custo sem skin pra vocês, beleza? Beleza? Aqui, ó, custo com skin e custo sem skin, beleza? E assim que você clicar, ó Ele vai estar abrindo essa página aqui, beleza? E aí você vai fazer o que, tropa? Você vai ter que clicar nesse botãozinho vermelho aqui, beleza? E vai se inscrever no canal do cara, tropinha, que ele quer pegar sem cair, beleza? Então ajuda ele lá, tropinha Tamo junto e é nóis, beleza? Eu vou clicar aqui junto com vocês Ele vai abrir o YouTube aqui, beleza? Vou fazer assim aqui, rapidão Calma aí Abriu o YouTube aqui, tropinha Vai ter que esperar, beleza? E vai aparecer aqui o canal do cara, beleza? Então aí você se inscreve no canal dele, beleza? Deixa o like, comenta lá Hashtag Cabeça de Coco, beleza? E feito isso, você vai apertar Vai minimizar Vai voltar ali onde tava, beleza? Vai voltar onde tava, onde você tava Fazendo o passo a passo Vai voltar aqui E ele vai estar ali embaixo, ali, desbloqueado Beleza, tropinha? Calma aí que eu vou fazer aqui, rapidinho Aqui, junto com vocês Beleza, agora deixa eu coisar aqui Minimizar a tela E pronto, apareceu esse botãozinho azul Você vai clicar nele Que ele já vai aí Abrir aí O Mediafire, beleza, tropinha? Então tamo junto E é nóis, beleza? Então você lança embora lá o processo De como tá Extraindo a curso, né? E fui E salve, salve, tropinha Beleza, voltando pra tela Aqui do vídeo E tropinha, se você chegou até aqui Comenta hashtag Cabeça de Coco Que eu vou estar deixando um coraçãozinho Pra vocês, beleza? Então, tropinha, se inscreva no canal Compartilha o vídeo E deixa o like Vai estar ajudando bastante, beleza? Tropinha, a primeira coisa Que vocês vão estar fazendo aqui É vir na pasta Android Vindo em data E você vai ter que apagar Pra ser com ponto DTS Free Fire, beleza? Tropinha Pode apagar a pastinha, beleza? Assim que você apagar Você vai em download E você vai estar encontrando A sua custo com skin E sem skin Que tá aí na descrição Pra vocês, beleza? Deixa eu estar encontrando ela aqui Você vai encontrar a custo com skin E sem skin Calma aí Aqui, ó Custo com skin Você vai dar um extrair aqui, beleza? Deu um extrair, tropinha Tu vai colocar a senha, beleza? Colocou a senha Dá um ok Já extraiu aqui, beleza? E você vai subir aqui em cima Vai segurar na pastinha Que extraiu Vai em recortar o copiar, beleza? Download Memória interna Android Data E vai colar, beleza? Tropinha Feito isso aí A sua custo já tá instalada, beleza? Se você entrar no Free Fire E a custo não tá ativada Não tá funcionando Eu peço que você Limpe o caixa do seu Free Fire, beleza? Coloca a custo de novo E entra no Free Fire, beleza? Que assim, tropinha Vai estar entrando no seu Free Fire, beleza? E vai estar funcionando Aí nessa nova atualização Entrando na Rank Com skin e sem skin, beleza? Então, tropinha aí Foi o vídeo, beleza? Se você tem gostado Se você gostou, deixa o like Se você não gostou Deixar o like Deixa o like Vai estar ajudando Pra assistir o vídeo, beleza? Então, galera, falou Até o próximo vídeo E aí E aí